O que é ser estudante? Estudante é aquele que estuda orabolas. Hum, é verdade. Mas estudante não é só aquele que senta em sua carteira e copia o que o professor escreve na lousa. Ué, não é não? Não. Estudante é quem estuda, escuta, pergunta, questiona. Estudante se apaixona, vibra, erra e errando aprende a lição. Estudante luta, busca, aprende ensinando e ensina aprendendo. Estudante desafia, encara desafios e se supera. Formula, duvida, desconfia e testa suas teorias. Estudante ocupa, se junta, funda Grêmio e faz festa. Estudante semeia, é solidário, grita e exige seus direitos. Aí, o estudante se une, quando planejam partir o ensino, com a falácia da escola sem partido. 11 de agosto, dia nacional do estudante. Oração de estudante Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo 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 Obrigado.